Segunda e terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes conosco a quem quer agradecer o presidente dessa comissão, deputado Leonidio Bolsas, e também como autor dessa proposta, o deputado Dorgal Andarada. A presidência informa que não há ato a se tratar da primeira reunião desta comissão. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, a receber e discutir proposições desta comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação do parecer de proposições. Proposta de emenda à Constituição nº 59 dos deputados Dorgal Andarada e outros que acrescentam a linha I no inciso 1 do artigo 106 do parágrafo 10 do artigo 118, ambos da Constituição do Estado. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa, sim, com muito prazer, emitir o parecer. A proposta de emenda à Constituição, em análise, pretende realizar suas alterações na Carta Estadual. A primeira acrescenta a linha I do inciso II do artigo 106, incluindo entre as competências originárias do Tribunal de Justiça, processar e julgar originalmente a arguição desse cumprimento de preceito fundamental em face dessa Constituição. E a segunda acrescenta, na subseção, atinente ao controle de constitucionalidade, no parágrafo 10 do artigo 118, segundo o qual o disposto nesse artigo aplica-se a quem ou couber a arguição de descumprimento de preceito fundamental em face dessa Constituição. Amplamente debatida no primeiro turno, a proposição foi aprovada em plenário na forma do substitutivo nº 1 e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Assim sendo, estamos opinando pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 9, 2019, na forma do vencido no primeiro turno. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Eu quero ouvir como vota o ilustre deputado, presidente dessa comissão, deputado Leonidio Bolsas, em discussão ou parecer. Encerra-se a discussão, em votação ou parecer. Consulto o deputado, presidente dessa comissão, Leonidio Bolsas. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhoras e senhores deputados, caro relator da Estadalmo, estou aqui online, na cidade de Uberlândia, com importantes obras, talvez a mais importante, a estação de tratamento de água de Uberlândia, que é um investimento de 300 milhões, senhores deputados, e que recebeu como homenagem o nome do deputado Luiz Humberto Carpanheiro, e amigo querido, que nos deixou nesse ano devido à Covid-19. O meu voto é pelo sim, acho esse projeto, esse propósito de emenda da Constituição muito importante, eu quero louvar o relator e também pelo seu trabalho, e também o autor da proposição, o deputado Dorgal Andrada, que realmente vem de encontro a sanar uma grande lacuna presente na nossa Constituição Estadual. Parabéns, tanto o autor quanto o relator, o meu voto como presidente da comissão é sim. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como vota o autor da proposta, o deputado Dorgal Andrada? Vamos ouvir a Vossa Excelência. Como vota? Abriu o áudio de Vossa Excelência. Áudio. Senhor presidente, senhor relator, os senhores estão me ouvindo? Estou, senhor. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria de agradecer o deputado Dalmo, deputado que fez essa relatoria brilhante. Agradeço as palavras, deputado Dalmo. Tenho muito estima pela sua excelência, pela sua capacidade, pelo seu preparo, também pelo Leonidio Bolsas, também grande amigo, todos os presentes. Essa é uma PEC muito importante, como o deputado Leonidio Bolsas disse, ela vem sanar uma lacuna. Hoje nós temos três dos mecanismos para poder utilizar no Estado de Minas Gerais, um espelho à Constituição Federal, a DI, a DC e a DO. Mas a gente não tem no Estado de Minas Gerais a ADPF, que pode ser utilizada na vacância, na falta de espaço, dessas outras três ferramentas, vamos dizer. Então a gente passa agora a incrementar no nosso Estado essa ferramenta tão importante que é a ADPF, que é a possibilidade de questionar algumas matérias que nós não tínhamos antes o mecanismo adequado para questionar. Então agradeço as palavras dos deputados, agradeço o presidente, agradeço o relator e fica aqui o meu voto favorável. Espero que a gente possa aprovar essa PEC tão importante para o nosso Estado. Muito obrigado. Perfeitamente. Muito obrigado, V. Exª. Também o deputado Dalmo Ribeiro vota sim. Assim sendo, está aprovada a PEC de autoria do deputado Dorgal Andrada, a quem queremos homenageá-lo, dada a importância jurídica nesse contexto dessa proposição. Eu gostaria também de compartilhar com as palavras do deputado Leonid de Bolsas, quando manifesta as homenagens que estão feitas em Uberlândia ao nosso querido e saudoso deputado Luiz Humberto. Falar de Luiz Humberto para nós, sem dúvida alguma, nos deixa, acima de tudo, nessa tristeza enorme, esse vazio, essa saudade tremenda daquele que honrou, dignificou, trabalhou muito dentro dessa comissão, em todas as comissões, como líder do governo, como deputado autêntico em defesa da região. Então, quero me associar a toda a comunidade de Uberlândia, as autoridades, os familiares do nosso saudoso e querido deputado Luiz Humberto Carneiro, pela homenagem que hoje recebe, dada essa notícia pelo deputado Leonid de Bolsa. Peço a V. Exª, deputado Leonid de Bolsas, transmitir a todos os familiares as nossas homenagens. Muito obrigado a V. Exª. Assim sendo, tendo em vista a aprovação desta PEC, cumprida a finalidade desta reunião, eu quero parabenizar a todos, agradecer muito pela presença e damos por encerrada esta diligência nossa através dessa comissão especial. Agradeço os nossos consultores, que muito trabalharam para a feitura, o brilhantismo desta proposta emenda à Constituição, que em breve, com certeza, receberá a discussão e aprovação no segundo turno em plenário. Muito bom dia, fique com Deus. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado.